Parabéns Ice pelo seu inscrito, moleque, merece muito, logo logo x200 e assim mais, não dá, garoto é bravo demais Parabéns Ice pelo seu inscrito, meu querido, e esse número vem se multiplicar, tá ligado? Não, tu joga pra caraca, tu merece mais, mano, tu me juntar, tu joga pra caraca, tu me inspira Pô, mano, parabéns Ice pelo seu seu inscrito, seu joga muito, merece demais, céu, moleque de ouro, merece Pô, meu amigo Ice, sem inscrito, mano, parabéns, que eu te abençoe, meu garoto, daqui a pouco logo vai ser dois mil inscritos, tamo junto, meu querido Quem é esse lebesquedo, que eu não tô reconhecendo, parecendo um fly x2 fly, ô? O que é seu nome? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out, enriquecina que eu tá no Paypal Essa grana ainda vai pra mentira dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, pofau Não bate de frente que vibe é sal Pô, pega no meu, holy shit Up the smoke, copa low, pega pose, doce é ful Droga lino, meu double cup, bebe nigga, me jogue na rua, me pede mais cedo Ah, ah, em carnaval, ah, 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 ah Isso que é minha fã, ah, ah, joga pra cá Sou tatinho, me pede mais, que é meu gosto Vivo de cá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Uh, 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 slips, um, vou Bebe o drink azul, poucas